Um grande casarão abandonado aproximadamente 30 anos aqui no Rio Grande do Sul. Já foi mercado há muitos anos atrás essas informações que eu obtive. Então, eu vou mostrar aqui por fora e depois eu vou entrar ali para registrar as imagens ali, a parte interna. Lugar bem bacana. Agora está quase escurecendo. Criou aí uma neblina, uma acerração. Mas, mesmo assim, vamos ali registrar. O modelo da casa, você nota aí que é de tábuas bem larga. Modelo bem antigo mesmo, né? Bem bacana mesmo, pessoal. Quem acompanha o canal e gosta de casas antigas... Aí está. Lá em cima, um telhadinho. Provavelmente aquele... Deve ser um quarto, alguma coisa assim. Aqui, o medidor de luz já nem existe mais, né? Ficou só a caixinha. Então, vamos ali conhecer. Assoalho em cima. Vamos ver se achamos a entrada ali. Aqui tem uma portinha. Vamos ver se achamos a escada para subir em outro lugar. Aqui. Janelinha. Modelo antigo. Tudo contra a mela. Que deveria ser tipo um... Um roupeiro, alguma coisa assim para... Guardar a roupa, alguma coisa. As portas, ó. Tudo contra a mela. Aqui, outro roupeiro. Casarão bem bacana, pessoal. Antigo. Muitas pessoas devem ter morado aqui. Beira aí de uma rodovia. Aqui, ó. Tipo uma garagem. E não termina. Vai mais para lá. Aproveitar. Vamos olhar aqui para fora. Olha. Olha. As aralcárias aí, ó. Beiradinho ali. Já apodreceu e começou a cair telha. Bastante araucária. Famoso pinhão. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eles fecharam aqui com essa tremenda? Só se tem outra porta lá pelo outro lado. Olha só isso aqui. Parece que criou cupim aí dentro, cupinzeiro, alguma coisa na parede. Aqui ainda ficou um desenho aí que alguma criança fez e colou na parede. Bastante peças, ó. Acho que a escada é aqui. Ali tá com jeito de ser a escada. Banheiro. Aqui outra tramela fechada por dentro. Casa de madeira. O cara vai pisando, vai estralando toda a casa. Aí. Já que tá aqui, vamos ali. Ficou legal o que fizeram aqui. Ocuparam tudo. Uma entradinha pra cá. Ocuparam tudo. O forro. Vai estralando tudo, pessoal. Ainda bem, não tem nada. Tudo. Tudo com tramelinha. Tudo com tramelinha. Vem aqui. Vai, né? Só tem que cuidar pra não pisar aqui, ó, nessas partes. E aqui, ó Tem mais ainda E aqui é a janelinha E aqui é a cabeceira De alguma cama Pelo formato E olhando assim, ó Pisando e olhando as madeiras Aparentemente Tá forte ainda Tchau 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 Talvez aquela janelinha Cabeceira da cama Aquelas camas bem antigas mesmo Tchau Isso daqui é tripe, pessoal Fazendo forro Isso daqui deve ter mais ou menos 1,80m de altura livre Tem uma escadinha bem simples Fácil de fazer Muito show essa casa Tchau 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 O que é isso? 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 Vou citar a luz aqui no celular Então tá aí pessoal, mais uma casa Antiga E abandonada Então se gostou aí do vídeo Te convido a se inscrever no canal Compartilhar aí E valeu! Até a próxima!